Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal reagindo aos percursionistas e se você é novo aqui no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez na terça-feira a gente tem vídeo reagindo aos percursionistas e na quinta-feira também, sempre às 20 horas e 45 minutos então já se inscreve aqui no nosso canal aqui embaixo já deixa o teu legalzinho, já deixa o teu joinha aí e ativa o sininho para você receber todos os vídeos assim que eu coloco um vídeo aqui, o YouTube já vai te notificar já se inscreve, tá? Se inscreve, mete o dedo aqui chama teus amigos porque essa série de vídeos está muito legal no vídeo de hoje eu vou reagir a uma dupla muito massa os caras são humildes demais gente boa eu acredito que vocês aí também conheçam o trabalho deles eu vou falar do Murilo Pontes e do Guim Marques os dois percursionistas do Henrique Juliano cara, muito massa, vem muita coisa boa por aí então vamos lá, eu vou soltar um vídeo aqui a gente vai assistir um pouquinho aí eu vou dando pausa e a gente vai comentando o trabalho dos dois aqui que é muito top vamos lá o que é muito bom? o que é muito bom? o que é muito bom? Vamos lá, eu dei uma pausa nesse vídeo aqui Já pra gente fazer alguns comentários aqui Porque tá muito legal Já iniciou os dois aí Fazendo Guira e Bungô Geralmente quem faz mais a Guira é o Murilo Mas já iniciou aí O Guim fazendo a Guira E o Murilo tá fazendo a parte do Bungô aí Tá muito, muito massa mesmo Depois ele fez uma sequência aí no Bungô Que eu achei muito massa, né? Lembra até uma marcha Lembra até uma marcha, ficou muito massa Vamos lá, vamos soltar que tá muito massa Ó, dobra! Bungô! 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 muda nada então vamos lá vou soltar esse outro vídeo aqui porque aí os caras dominam mesmo vamos lá perfeito os dois tocando é a bachata os dois tocando é muito massa cara eu vou soltar outro vídeo aqui que aí o Murilo tá arrebentando nas congas eu gosto demais do som do Murilo a pegada muito limpa né o cara tira o som real da conga mesmo tá aí tocando guira e ixi meu Deus do céu o cara come a guira o cara toca muito vamos lá mais um vídeo aqui cara a música virou salsa aí eu acho que aí o Gui deveria soltar a guira né e para o cobel cara porque Murilo tá quebrando tudo nas congas aí né Murilo tá fazendo as congas bem cheio aí sente falta de um cobel a não ser que o batera esteja fazendo cobel lá e a gente não esteja escutando no vídeo por ser áudio do celular mas aí eu acho que era para o Gui tá cara timbales e cobel aí comendo tudo também para somar junto com Murilo porque nessa hora aí a guira fica bem pequenininha né mas vamos lá massa massa demais fingaço soltando mais um pouquinho aqui ó Ah ele agora foi para o cobel cara Então deixa eu dar mais uma pausa aqui agora a gente viu que ele foi para o cobel cara aí chegou aí a música né pediu na verdade a música tava pedindo tava pedindo esse cobel aí né chegou ele acabou fazendo cobel com clave aí ficou muito massa cara o trabalho dos meninos é muito massa os caras são muito entrosados tá gente eles vieram aqui para João Pessoa fazer uma gravação se eu não me engano no estúdio aqui do 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 Toninho né um estúdio muito conhecido né as bandas quando vem para esse lado aqui né quando tem show em João Pessoa né o Recife geralmente a galera vem aqui para fazer ensaio ou gravações no estúdio de Toninho do Gado tá um estúdio muito top muita gente já veio para cá né bandas é de nome mesmo sempre vem para cá e procura o Toninho do Gado aqui e aí eu aluguei a minha percussão para eles e acabei indo lá e os caras estavam ensaiando tava gravando cara muito massa muito massa trocar ideia com os meninos conheço o Murilo faz tempo não é de hoje né o Gui foi que eu vim conhecer depois através do Murilo aliás conheci ele lá no estúdio do Toninho do Gado mas os caras são gente boa demais conhece muito tocam muito cara gosto demais do trabalho deles e os dois também entrosado faz um tempão que eles estão junto aí com Henrique Juliano faz muito tempo mesmo ok galerinha é eu vou deixar o link do canal do Murilo Pontes e o e o do Guim né Marques aqui para vocês se inscreverem no canal deles os caras tem trabalhos aí tem muitos vídeos é eu já vi muita coisa do Murilo cara ele também sozinho é alguém também ele tem muita coisa legal você pode também aí procurar ele no Instagram Murilo também no Instagram que os caras merece os caras tocam muito estuda né e estão aí na ativa fortíssimos ok gente então isso aí espero que tenha gostado aí desse vídeo eu gostei demais aqui de reagir os caras são top de verdade um grande abraço fiquem todos com Deus e até terça-feira lembrando terças e quintas abraço fui